Pessoal, muito bem-vindo ao canal. Então, vou estar fazendo alguns vídeos aqui no canal sobre os primeiros dias de aula do aluno, ou seja, o que é passado para o aluno no primeiro dia de aula que são bastante informações, onde a gente fala dos pedais, da marcha, do painel, do limpador sobre o funcionamento do carro, para que serve, por exemplo, pisca-alerta, seta, como é usado no dia-a-dia e vou estar dividindo em partes. Então, hoje eu vou estar falando sobre o limpador de para-brisa, que é importante vocês entenderem como é que funciona o limpador na prova, por exemplo, como liga, como desliga, o da frente, o de trás, como você joga água no limpador de para-brisa, o que acontece se estiver chovendo e o aluno não ligar o limpador de para-brisa, o que acontece se o aluno, sem querer esbarrar no limpador de para-brisa na prova, porque às vezes o aluno fazendo a baliza, ele acaba esbarrando, já tive experiências relacionadas e vou estar passando também nesse vídeo, para facilitar o entendimento de vocês. Então, vou estar fazendo alguns vídeos e vou estar dividindo em partes relacionadas, como eu falei, ao primeiro dia de aula do aluno. Então, pessoal, hoje eu vou estar falando sobre o limpador de para-brisa, vou estar explicando tudo sobre o limpador, todo o funcionamento, para vocês entenderem melhor por quê. Isso, como eu falei, é o primeiro dia de aula do aluno, e o aluno tem 20 aulas, às vezes o aluno esquece, quer relembrar, vai lá ter oportunidade de relembrar no vídeo, para aqueles alunos que ainda estão na teórica, que querem ter uma noção sobre o assunto, já vão chegar no primeiro dia de aula já, mais atentos, mais cientes do procedimento, até para a questão de estar tirando dúvidas, isso vai se facilitar muito, já vai abrir a mente do aluno, vai ajudar bastante. Então, vou estar passando aqui para vocês hoje, sobre o limpador de para-brisa. Então, desde já, pessoal, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, para você estar recebendo esses vídeos relacionados ao assunto, para qualquer vídeo que eu vou estar fazendo aqui, você já ir recebendo de primeira mão. Então, para isso, vocês precisam se inscrever no canal, ativem as notificações, para estar recebendo mais vídeos, indiquem para os amigos também, para estar ajudando. E se gostarem do vídeo, pessoal, dê um like aí, dê um joinha, com certeza vai estar reforçando o nosso trabalho, e o YouTube vai entender que o vídeo tem conteúdo e vai estar indicando para outras pessoas, beleza? Então, vamos lá, pessoal, coloca o cinto de segurança aí, que eu vou passar a marcha e acelerar. Pessoal, então, vamos lá, muito bem-vindo ao canal. Eu vou estar passando aqui para vocês, né, a questão do limpador de para-brisa, tá bom, gente? O dianteiro e o traseiro. Esse carro aqui, ele é um Onix, tá? Ele é um Onix, para quem está treinando no Onix, né? Vai ser bem bacana esse vídeo, para quem também não está, vai entender como é que funciona, que eu vou dar dando algumas dicas e algumas informações que vai servir para você também, tá? Principalmente no que diz respeito à prova. Então, aqui, eu estou no treino aqui, estou contando com a ajuda novamente aqui do Leandro. Beleza? Então, pessoal, eu já passei para ele, tá? Como é que funciona o limpador do carro, o que acontece se ele não souber desligar, a importância dele saber ligar o limpador corretamente. Então, eu estou explicando aqui para vocês também, tá? O limpador, ele vai ligar nesse comando aqui, tá vendo? Esse comando aqui, ó, tá? Esse é o comando do limpador. Então, ele tem três estágios, tá? Para cima, que o primeiro, daqui a pouco eu vou pedir para ele ligar. O primeiro é o temporizador subindo, tá? É sempre subindo. Tem carro que é descendo, tem carro que é subindo. Esse carro é subindo, sempre subindo. Primeiro é o temporizador, o segundo é chuva média, e o terceiro é chuva forte. Dependendo do grau da chuva, vocês vão ligar o limpador. Eu já expliquei isso para ele, tá? Deus queira que não esteja chovendo na prova dele, nem na de vocês, porque é uma informação a mais. Mas é assim que funciona. E agora eu vou pedir para ele ligar. Eu já expliquei para ele jogar água também. Para jogar água, ele tem que empurrar essa alavanca para frente, tá? Vou pedir para ele empurrar. Empurra água, a alavanca para frente, né? O pessoal, se for ver, pega na pontinha da mão mesmo, só para mostrar para o pessoal. Pega assim, com o dedo. Está vendo? Empurra para frente. Para frente, puxando para frente. Isso, está vendo? Jogando água, de novo, puxa para frente. Ali ele está jogando água. Está estilhando assim para frente, assim, tal, pessoal. Assim, ó. Está vendo? Está usando esse movimento. Então, ali ele joga água, tá? Caso vocês não estejam chovendo, mas jogaram lama no seu vidro, o vidro está sujo, você pode usar esse recurso. Agora, para ligar no temporizador, que é o primeiro, ele vai dar só um toquinho para cima. Leve, está vendo? Levemente. Aí fica no temporizador. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui está limpando e parando. Pronto. Certo? Vai ficar assim, que é para aquela chuva fraquinha. No segundo, Leandro, mostra para o pessoal. Dá mais um toquezinho. Isso. Foi no terceiro. Devolve um. Ele foi um pouco bruto ali, acabou indo no terceiro, mas acontece. O importante é saber que tem que voltar mais um. Então, ele voltou e jogou para o segundo, tá? Então, ali vai ficar assim. E no terceiro? No terceiro, dá mais um toquezinho. Para cima, ó. Joga só um pouquinho de água, Leandro. Para não desgastar a paleta ali, está vendo? E dando três toques para baixo na sequência. Dá um toquezinho. É, um. Mais um. Suavemente. Mais um. Mais um. São três. Pronto. Desliga. Então, ele deu três toques para baixo. Desligou. É bom vocês usarem a sequência para vocês não ficarem perdidos. E nem para não estragar, né? O comando ali. Vai ser melhor vocês usarem dessa forma o limpador. Tá? E o de trás, pessoal, tá? Tá vendo? É tipo uma tomada. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, Leandro. O pessoal não sabe. É nesse comando aqui mesmo, tá vendo? É tipo uma tomada que tem aqui, ó. Tá vendo? Uma tomadinha. Ele está no meio, tá? Está centralizado no meio. Quando ele está para baixo, ele fica no temporizador lá atrás, que ele limpa e para. Se estiver para cima, ele vai ficar direto. Ligado direto. Tá? Então, é aí que liga, tá? O limpador traseiro do Onix. Então, eu vou pedir para ele ligar no temporizador, que é para baixo. Aperta aí, Leandro. Na pontinha do dedo, para o pessoal entender. Olha lá. Está vendo? Agora eu vou mostrar lá atrás. Ele já limpou a primeira vez. Ele fica limpando e parando. Questão de segundos. Ele vai limpar e parar. Isso é para aquela chuva fraca. Está vendo? Limpou. Parou. Então, vai ficar nessa sequência aí. Tá bom? Para cima aqui. No meio, ele vai desligar. Está desligado. Deixa eu mostrar, Leandro. Pessoal, está vendo? Está no meio. Agora, se ele quiser ligar, a chuva estiver constante direto, ele liga para cima ali. Pode ligar para cima. Aí, vai ficar direto. Está vendo? Tá? E no meio aqui, ele vai desligar ele. Pronto. Desligou o limpador. Limpador. Está parado. Então, desligou ali. Para jogar água no de trás, é o contrário. É o contrário. Ele vai empurrar para frente ali a alavanca. O comando. Olha lá. Está vendo? Vai jogar água. Empurra para frente aí, Leandro. O pessoal vê. Está vendo? Jogando água. Então, é isso. Ele empurrou para frente ali o comando. No comando também. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês como funciona isso aqui na prova. Porque eu já tive uma experiência na prova. E é importante vocês entenderem como é que isso funciona na prova. O que acontece? Eu gosto sempre de passar a experiência para vocês entenderem. Na prova, se estiver chovendo, o aluno tem que ligar o limpador. Beleza? Tem que ligar o limpador. Se o aluno não ligar e estiver chovendo, o aluno é penalizado em três pontos. Está bom? Então, o aluno não ligou o limpador na prova, perde três pontos. Se por acaso, pode acontecer, como já aconteceu com um aluno meu, alunos meus. Vou dar um exemplo aqui de dois alunos, tá? O aluno esbarrar sem querer no limpador. O que acontece? Na baliza, o aluno movimenta muito volante sem querer ele esbarrar no limpador. Se por acaso, na prova, vocês esbarrarem sem querer no limpador. E vocês souberem desligar o limpador. Vocês não perdem ponto. O examinador não penaliza. Esbarrei sem querer, soube desligar, não é penalizado. Agora, se vocês esbarrarem sem querer e não saberem desligar o limpador, aí sim o examinador penaliza em um ponto. Então, vou repetir. Choveu, não ligou, perde três. Esbarrou sem querer, não soube desligar, perde um ponto. E se vocês souberem desligar o limpador, vocês não são penalizados. Por isso que é importante vocês entenderem como é que funciona o limpador, tá? Se o carro de vocês for ônibus, vocês pegam esse gancho aí. Se for um outro carro, procurem saber novamente com o seu instrutor como é que liga, como é que desliga. Para vocês não serem pegos de surpresa na prova. Eu vou te contar duas experiências aqui, tá? Teve um aluno meu que ele já dirigia. Então, quando eu fui treinar ele no primeiro dia, ele falou que já sabia, já tinha pego em vários carros que não precisava passar essa questão do limpador para ele. Ele queria pegar mais a questão da baliza, do percurso e tirar vício, essas coisas, beleza. Sendo que na prova prática dele, ele esbarrou sem querer, nervoso, como qualquer um, né, nervoso. Esbarrou sem querer no limpador e ele não soube desligar o limpador, pessoal, tá? Aí eu vou te passar para vocês o que acontece na prova, tá? Se vocês não souberem desligar o limpador. O que eu oriento vocês, tá? Porque no caso dele, na prova dele, o examinador não falou nada não, tá? Vocês já esqueceram onde desliga o limpador? Toca a prova. Por quê? Principalmente se vocês estiverem entrando na vaga. No caso dele, ele estava entrando na vaga, na baliza, então ele tinha três minutos para colocar. E ele ficou parado ali tentando desligar e ele perdeu o tempo ali, não soube desligar e ele perdeu no tempo. Porque ele não conseguiu desligar o limpador. Só que tem examinador que ele chega e fala para o aluno, como já aconteceu. Beleza, você não sabe desligar, tá? Faz a baliza logo para você tentar fazer no tempo. Depois você tenta desligar. Pode ter um examinador que pode falar isso para o aluno. Não foi o caso dele, nesse meu aluno, tá? Aí ele acabou tentando desligar e não se preocupou em botar na vaga. Ele já falou que já sabia e perdeu no tempo, tá, pessoal? Foi reprovado por questão do tempo. Então ele não passou. E já teve o caso de uma aluna minha, tá? Ela esbarrou sem querer no limpador também, na prova. Só que ela não lembrava. Por isso que é importante fazer esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo também, porque às vezes é a primeira aula do aluno e ele esquece mesmo. Então quando ele quiser relembrar, ele vai estar vendo o vídeo, vai entender melhor. Então ela esbarrou no limpador. Não lembrava por conta do nervosismo. Onde desligava o limpador. O que ela fez, pessoal? O examinador foi e falou com ela, não, pode fazer a baliza, tá? E para não perder no tempo. Você tentar o tempo e depois você ver se você consegue. Aí ela fez a baliza certinho. Não soube desligar o limpador. Mesmo dentro da vaga ali, ela já tinha finalizado. Fez a baliza perfeita. O cara deu ok. Já tinha mandado tirar da vaga. Só pediu para ela desligar o limpador. Ela não soube. E por incrível que pareça, gente, nessa época, até engraçado, mas o examinador também não soube desligar o limpador do carro. O que ele fez? Pediu para ela tirar o carro da vaga e ir para o percurso com o limpador ligado, tá? Pediu para ele tirar o carro da vaga, para ela tirar o carro da vaga. E foi ligado assim mesmo. Ou seja, perde um ponto, porque ela não soube desligar, tá? Mas ele também não soube desligar o limpador no carro. Era um Celta que eu estava treinando. Agora eu estou com o Onix. E ela foi para o percurso com o limpador ligado. Passou na prova. Fez tudo. Chegou no final da prova com o limpador ligado, tá? Perdeu um ponto, mas passou na prova. Pessoal, pelo menos o examinador, né? Ele deu essa ideia para ela também, reforçando. Estou até reforçando aqui no vídeo. Que ela podia dar continuidade na prova. Para ela não ser reprovada, né? Por questão do tempo. Tirou um ponto, mas ela foi aprovada, tá? Então, pessoal, caso esse imprevisto aconteça, né? Espero que vocês fiquem preparados para estar sabendo desligar, mas não se importa. Principalmente se você estiver botando o carro na vaga, tenta botar o carro na vaga primeiro. Depois vocês tentam desligar por questão do tempo. Mas se vocês não souberem desligar o limpador, o aluno é penalizado em um ponto, tá? Se o examinador tiver que desligar o limpador. Mas pelo menos isso aí não vai fazer com que vocês reprovem na prova. Então vocês estão cientes aí. É bom estar fazendo esses vídeos para vocês entenderem melhor. Tá? Então, é isso, pessoal. Quero agradecer aqui, meu aluno aqui. Ele está entendendo também que é o primeiro dia de aula dele aqui. Estou explicando para ele como é que funciona essa questão. Vai ser bom para ele entender também. Está reforçando mais ainda. Com certeza. E você que está em casa também, que tem essa dificuldade também. Então, pessoal, espero ter ajudado com esse vídeo. Explicando aqui como é que liga, desliga, o que acontece na prova. Qual o procedimento que vocês devem estar tomando na prova. E passando a experiência aí que eu tive também. E espero ter ajudado com esse vídeo. E para você que ainda não são inscritos no canal, se inscreva no canal. Não perca tempo. A gente está botando bastante vídeo aí. Já tenho mais de 60 vídeos aí no canal explicando. Dando várias dicas. E indico para os amigos. Tá, pessoal? E se gostarem do vídeo, dê um joinha, dê um like. O YouTube vai estar indicando para outras pessoas. E vocês vão estar ajudando outras pessoas também. Então, é isso, pessoal. Um abraço a todos aí. Tá? E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí